Esse disco da Anitta aí, gente... Não sei não, hein? A essa altura do campeonato, ela dispensa apresentações, até porque temos diversos vídeos sobre o tema deste vídeo aqui no canal. Estamos falando de Larissa de Macedo Machado, Anitta, que ontem lançou o disco Versions of Me. Vamos falar diretamente do som, porque isso aqui é uma review, afinal de contas. Uma coisa que me chama a atenção, apesar de todas as divulgações, os números, as viralizações e tudo mais, é que esse disco, apesar de tudo isso, ele soa muito simples. Ele tem poucos instrumentos de destaque, ele não é um disco que tem, assim, uma instrumentação extremamente diversa e rica e fazendo referências regionais, nada disso. Ele é um disco onde eu vejo três instrumentos principais. Estamos falando da voz, que é, obviamente, o grande instrumento do disco. Estamos falando das drums, baterias, principalmente aqui usadas como peças de hip-hop mesmo, um bumbo caixa, geralmente de trap, de hip-hop nesse sentido. E temos o terceiro instrumento, que não poderia faltar, obviamente, o baixo. Sem baixo, sem diversão. E aqui o baixo, ele está predominantemente presente. Eu acho interessante. Talvez seja o meu instrumento favorito do disco, porque ele vai várias vezes a uns grooves de reggaeton, a uns grooves de dub. Ele é um baixo sintetizado, na maioria dos casos, sim senhor, mas ele ainda achou um balanço muito interessante para todas as produções. Tem muitos produtores envolvidos no disco, então eu achei interessante que, apesar dessa diversificação de produtores, a gente tem um baixo muito bem produzido e consistente através de várias faixas. E esse disco, ele também quer fazer muita referência. Esse é um disco que ele trabalha muito a familiaridade do ouvido, do ouvinte. Eu pensei isso porque, se tu for ver, tem várias coisas ali. E as coisas mais óbvias, como, por exemplo, Girl From Rio, ou então até o Parabailar La Bamba, que vira um trap na voz de Ty Dolla Sign, são muitas ideias que vêm através desse disco, que estão fazendo referência clara a outros momentos da música mundial, a climas e temperamentos diferentes, além do que a Unita é conhecida por ser brasileira. Eu acho que isso funciona de um certo modo, porque pode angariar fãs novos, mas também não funciona muito bem, porque transforma o disco numa coisa muito esquecível. Ele lembra muitas coisas, mas ele não tem muita personalidade única. Não vai poder, por exemplo, se tu comparar com uma Rosalia, dizer, esse aqui é o som único da Anitta. Nesse disco falta muito isso. Então esse é um ponto muito discutível aí. Uma das críticas mais ferozes à Anitta é ao tema lírico dela, né? As pessoas aí mais conservadoras, mais duras de ideia, e gostam de dizer que ela promove o turismo sexual, dentre outras coisas. Nesse disco aqui, eu diria que o tema lírico, ele se divide em algumas camadas, que geralmente vão para o lado do flexing, que é aquela coisa do olha como eu sou foda, olha como eu tô grandona aqui, olha como eu sou poderosa, que é um tema comum, a discografia da Anitta sempre foi. E o segundo lado, obviamente, vai para uma coisa um pouco mais sensual, um pouco mais, assim, sou pegadora. Essa sensualidade, ela tem várias faces ao redor do disco, mas é óbvio na lírica que tem vários inuendos sexuais, que, assim, é um disco para tocar embalada, para pegar gente, para dar beijo, assim, essa é a sacada vibe do disco. Eu acho que tu pode gostar ou não gostar disso, mas o tema lírico, ele foge muito pouco dessas paradas, assim, se tu for comparar com discos anteriores da Anitta, onde tinham momentos que ela ia completamente fora dessa caixa, aqui não. O tema é simples e ela se mantém aí. A minha experiência com Versions of Me, ela é uma experiência que fica um pouco genérica na minha lembrança, assim, ele é um disco que tem vários grooves familiares, mais esquecíveis, as referências não são tão marcantes, mas ao mesmo tempo, eu diria que ele tem três músicas muito boas, que acho que são músicas que valeria a pena tu escutar, se tu for um fã da Anitta, ou uma pessoa completamente de fora, que só escuta hardcore, pop punk e black metal. As três músicas incríveis do disco são, Love You, que é uma produção bem diferente, eu acho que é uma das músicas mais bem trabalhadas do disco, me parece que o beat dela foi construído de uma maneira muito mais sólida que as outras, por algum motivo, é uma percepção minha, mas eu gosto do jeito como ele não fica só nessa estética tão Miami-zística, ele já pinta, esse beat de Love You, ele já parece uma coisa um pouco mais alternativa, europeia, festival de verão, eu não sei explicar, mas eu acho que esse é um dos beats mais bem construídos do disco. Para mim, a melhor música do disco, é uma das que já tinha sido divulgada no dia 2 de fevereiro, que é Boys Don't Cry, ela está mais lá para o meio do disco, aqui nesse track list de 15 faixas, mas eu achei a música extremamente potente, eu acho que dentro do contexto do disco ainda, ela funciona muito bem, para dar uma respirada, um outro tipo de ar, sair dessa estética Miami, para tocar em festa o tempo inteiro, que permeia as outras 14 faixas, e quando essa música saiu, um dos pontos seria assim, hum, será que a Anitta vai fazer um disco de rock, porque a Anitta está se aproveitando do rock, nada a ver cara, ela é um momento conciso dentro do disco, essa ideia e essa estética sonora, ela fica presa dentro dessa música, e eu acho que funciona muito bem, é uma das melhores músicas do disco facilmente, o gancho dela é muito memorável, e é uma das raras ocasiões, onde a Anitta pode agradar os fãs e os haters. Mas não poderia faltar a terceira grande música do disco, que é Your Baby com o Khalid, eu achei o beat provavelmente mais gruvado de todos, tem uma percussão inerente ali, um tchaca-tchaca-tchaca-tchaca, que começa filtrado, depois abre, mas que vem com uma voz também bem trabalhada, gostei de todas as camadas, me parece o beat mais desenvolvido em camadas, ele tem várias layers, e tem um interplay entre a Anitta e o Khalid, que eu achei muito interessante cara, eu não achei tão desesperado para fazer referência, eu achei aquilo ali bem construído, único, funciona bem nos adlibs também, eu gostaria de ver no futuro a Anitta indo nessa direção, talvez trazendo até mais produtores do hip-hop, um Kenny Beats da vida, outras coisas, coisas um pouco mais malucas e diferentes, porque funcionou muito bem aqui cara, talvez uma Anitta produzindo com o Giveon, essa aqui é uma música, vou falar, essa aqui é uma música que poderia ser facilmente, uma música do Drake, tranquilamente, então aqui é interessante ver a Anitta fazer uma coisa diferente, e que funciona muito bem, vale a pena escutar esse som. Para amarrar as pontas, eu acho que o que temos aqui, é sim um disco muito genérico, um disco esquecível, eu diria que ele é um disco inclusive, mais esquecível que o Kisses, talvez tem muito pouca coisa aqui, que vai ser lembrada de fato, além dos hits, mas ao mesmo tempo, a gente tem músicas muito boas, eu acho que o Kisses era um disco mais mediano, que não tinha tanta coisa incrível, eu acho que as três músicas incríveis aqui, são realmente músicas incríveis, são músicas boas, que eu não estou falando só para bonito no vídeo, são realmente músicas bem construídas, bem narradas e bem executadas. No mais, o que temos é um projeto, que foi feito na estrutura pop, que vai cansar os ouvidos de muita gente, e que em vários momentos, é bem esquecível, mas essa é apenas a minha opinião, o que você achou desse disco, gostou, não gostou, falei besteira, não falei, deixe nos comentários, escute a playlist do canal, pelo amor de Deus, tem vários artistas incríveis ali, que eu tenho certeza que tu não conhece, no mais, Anitta Neles, é nóis!